Também conhecido como bicho lixeiro, por ter hábito de carregar no dorso a sobra dos alimentos, essa pequena larva se alimenta de pragas como pulgões, ácaros, coxonilhas, entre outros. Já na fase adulta, o inseto se alimenta de pólen, mel ou de substâncias açucaradas das plantas. Então, se encontrar esse bichinho, não mate, porque ele é muito importante para o controle biológico de pragas que atacam muitas culturas.